Relativamente à ligação entre as empresas e as instituições culturais, é necessário que essa ligação seja genuína. E no caso da SONAI, a inovação e a criatividade são valores que estão inscritos na história da nossa empresa desde o início. Temos uma política de responsabilidade corporativa, no âmbito da qual investimos em apoio à comunidade cerca de 10 milhões de euros todos os anos, de uma forma muito consistente. Esta política de responsabilidade corporativa desenvolve-se em seis eixos, um dos quais é precisamente a cultura. E por isso a nossa ligação a esta instituição cultural, ao Museu do Chiado, é muito natural, é também ela muito genuína. O desenvolvimento da arte e da cultura é absolutamente fundamental em qualquer sociedade e em qualquer país, porque estas são características que nos distinguem enquanto humanidade. Esta experiência associa uma marca ao trabalho, ao labor, da própria instituição Museu Nacional de Arte Contemporânea, porque a promoção da arte contemporânea é uma das missões fundamentais deste museu. Uma vez de dois em dois anos, o Art Cycles reforça a relação que o museu neste momento estabeleceu com a SONAI. Estamos a falar de uma exposição individual, de um dos artistas portugueses mais conceituados da atualidade. Penso que essa é a imagem mais concreta e o significado maior de um projeto que marca não apenas a agenda e a programação do Museu Nacional de Arte Contemporânea, como estou convencido, que marcará a agenda cultural e artística do nosso país. Quando se estabelece um protocolo de parceria neste âmbito do Mecenato, as expectativas, de parte a parte, devem, logo desde o início, começar a ser cumpridas, começar a ter um efeito na vida das duas instituições, neste caso um grupo empresarial e no outro uma instituição cultural e museológica. E eu diria que neste primeiro ano que ainda não está concluído de parceria, temos uma experiência, temos tido uma experiência extraordinariamente positiva, com o apoio incondicional da SONAI a estes nossos projetos comuns, mas também à nossa programação de arte contemporânea, mesmo quando ela não vem com o nome da SONAI tão associado. E, portanto, a parceria está a decorrer não só conforme as expectativas iniciais, como em alguns aspectos tem vindo mesmo a ser superado.